Beleza, Thiago Caulio aqui, estamos aqui no Black Sock Studio, eu e meu amigo Bruno P. Machado e veio fazer as filmagens dos sons que eu tô gravando hoje. O projeto começou no começo da pandemia, com o objetivo de compor e ocupar a cabeça e compor pequenas músicas, ideias de músicas, para ir colocando na internet e o negócio começou a ficar legal, a gente começou a gostar mais, se envolver mais e resolvemos gravar um EP. Então hoje eu tô gravando duas músicas e depois a gente vai ver o que vai fazer, provavelmente em breve sairá um EP aí instrumental. Eu estudei bastante porque a ideia é tentar fazer meio que o som num takezão. Tem algumas coisas novas de deslocamento de tempo, polirritmia e umas coisas diferentes aí que eu fiz, tive que estudar bastante. Depois de muito tempo daquela sessão ali, eu gravei mais dois sons. Um deles é uma música bem pesada assim, deu bastante trabalho físico. A música foi toda composta em cima dos arranjos de batera. Gravei as bateras, mandei pra galera e o Renatão fez todos os riffs baseados nas linhas de batera. Ficou muito legal. E eu aproveitei a visita de um grande amigo meu, Matheus Freixo, pra captar as imagens. Então ele fez um vídeo bem legal também, depois eu editei, ele captou tudo e eu editei. Foi um momento muito bacana. E a outra música que eu gravei é com o completo oposto. Eu diria assim, não tem nada de técnico e físico. Eu peguei um bongozinho, improvisei, sem clique, sem nada e depois eu fui pegando outros instrumentos não muito convencionais. Eu tirei as peles dos meus rontontons, toquei o ferro, gravei palma, gravei talher, gravei vozes. Aí gravei umas vozes por cima e a música foi isso. Eu fui criando e gravando ela ao mesmo tempo. E aí eu mandei essa loucura aí pro Renatão e ele gravou um violão em cima. Fez toda uma harmonização e a música ficou sensacional. Gostei muito do trabalho. Tô louco pra ouvir a mix final e ver o feedback de vocês. É uma outra vibe que eu sempre gostei muito, né? Não tive nenhuma preocupação em técnica, só música mesmo. Só sons e um momento realmente assim pra dar uma viajada e sair um pouco da realidade, da correria do dia a dia e fazer uma música bem diferentona.